Jogos históricos que eles empreendiam goleadas épicas, né? Contra o Barcelona no Camp Nou em 59, o Santos meteu 5x1. 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 Você fez gol, Mengalvi? Olha... Ele fez o gol no 5x1. Eu queria contar essa partida contra o Roma, né? Contra a Roma. Eu tenho até vergonha... ...de ter um monte de artilheiro que o Santos tem. E quando chega no meu nome, é uma vergonha. Porque eu era de fazer pouco gosto. Mas quando fazia, fazia corretamente. Não, eu dava, eu dava. Eu fornecia. Exatamente. Mas também eu não era nada. Não. Nada eu não era. Eles não fariam se não fosse a sua... Se eu não desse. Exatamente. Cada um estava cumprindo o seu papel ali. É. Então, eu como meia, como meia, eu tinha que fazer mais gol, né? Como meia. Mas eu tinha um papel mais de volante. O Menga ficava mais e o Zito saía. O Zito saía. Entendeu? Então... E fazia retaguarda ali na defesa. A projeção. Mas diz que o Mauro jogava o laço em você também. É, também. Às vezes eu queria... E o Mauro gritava, fica legal, meu, fica! Aí voltava. E não dá para discutir com o Mauro, né? O Mauro não. O Mauro elegante, aquela pinta dele toda, alto. Pô, quando ele gritava, falava, tinha que obedecer. Eu tinha lance, às vezes, que eu sempre aprendia no futebol, que eu vim de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o treinador falava lá para mim, vem, Galvio, não deixa a bola passar para trás, do meio de campo para trás, que é perigo de gol. Você tem que evitar. Tá bom, não tem problema. Então, eu guardei aquilo na minha cabeça. Então, todo lance que vinha alto, eu evitava de... Passar no meio de campo. Ou seja, não existia retranqueiragem nessa época, né? Era ataque. Era ataque. Eu evitava da bola passar e eu tinha que recuar para poder cabecear. Então, na primeira vez, veio ele para cabecear e eu cabeceei, mas o Mauro tinha gritado, deixa. Mas, quando ele falou, deixa, a bola já era minha. Aí, ele fez... O Mauro pegava o Menga com um laço. Não sai daqui. O Zito saía e o Menga ficava. Aí, ele esbarrava em mim um pouco. Segundo lance. De novo, a bola vinha, eu vou para trás, tirava e ele veio e esbarrava em mim, rapaz. Aí, ele gritava, rapaz, eu não gritei para deixar. Aí, eu olhei para a cara dele, eu... Mauro, vai para... Vai para São Vicente de Bonte. Rapaz, ele já capitão da seleção brasileira, já tudo, campeão mundial. Acabou o jogo, a primeira coisa que ele fez, veio em direção a mim, pediu desculpa. E eu ainda estava começando. E ele já... Caramba. Você vê a simplicidade. Humildade, né? É, mas um time se fazia assim, né? Ali, todos os jogadores se respeitavam, mas na hora de cobrar, até o Pelé era cobrado, né? Era cobrado. E cobrava também, né? O Pelé também era um jogador que queria. Muito chato. Ele pegava muito do teu pé, Mengão. Era chato. Era chato, ele queria que a gente fizesse o que ele fazia. Aí vocês falaram, não, né? É meio difícil, né? Tinha hora que o Zito não aguentava, rapaz. É mesmo, rolavam umas brigas. Verdade. Porque tinha jogo que complicava mesmo. Parece mentira, mas batia na canela dele, não dava nada certo. Aí, para descarregar, ele ficava regulando, reclamando da gente. Porque a gente estava errado. Aí acabou o primeiro tempo. O Zito chegou para ele e disse, olha, sabe de uma coisa? Pede para o tiranador tirar que tu está uma memé. Imagina a moral que você tem para falar assim. Falar para o Pelé, você está uma porcaria. Pede para sair logo. Ah, rapaz. Quando o homem chegou para o segundo tempo. Apavorou. É. Não foi?